Eu não vou mentir, cara, eu perdi a cabeça no último episódio. O jogo tá me irritando demais, por causa do Haaland, principalmente isso, cara. Olha o que o Haaland fez. Os gols que era pra ele fazer, ele não fazia. Quando era pra tocar a bola, ele não tocava. E prejudicou demais o Manchester City, que agora amarga 3 derrotas seguidas e 4 jogos sem vencer. Ai, rapaziada, eu não sei o que aconteceu. O jogo até agora tava jogando liso demais. Foi ouvir pro Manchester que tudo isso aconteceu, mas eu tenho uma solução. Ela vai ser drástica. Eu quero que vocês me apoiem. A primeira maneira que você pode me apoiar é deixando o seu like e comentando aqui. Força, amor, você vai passar, você vai superar essa frase, essa fase. Eu preciso disso, então comenta aí e deixa o seu like. A segunda é um pouco mais difícil, porque o Haaland tá estranho. Tá bugado e eu conversei com outros caras e aparentemente o deles também. Vocês deixaram nos comentários que o jogo de vocês também tá estranho, o Haaland. Eu não sei o que acontece com ele. Então a solução que eu tenho por enquanto é drástica, cara. Eu vou virar um atacante de função centralizada. Vou tirar ele do papel, ele não vai jogar e eu vou fazer o papel dele em campo. A gente vai perder uma grande força. Jogar assim o Haaland vai ser difícil. Normalmente ele não buga, mas o que aconteceu não pode se repetir, velho. De verdade mesmo. A gente tem jogos importantes. Os próximos dois jogos da Champions, temos jogo pela Premier League também, que a gente tá mal das pernas. Caímos pra terceiro colocado com três pontos atrás ali do primeiro colocado do Liverpool. Enfim, situação não tá legal. Eu vou jogar assim e depois eu dou uma chance de novo. No final do episódio pra ver se ele vai voltar à ativa, tá? Então por enquanto, como os jogos são difíceis, eu vou assumir esse papel. Pode contar comigo, Pepe. Deixa ele na reserva, porque o pai tá on. E o pai tá tão on que a gente ganhou de novo o prêmio de melhor jogador do mês. É o nosso segundo prêmio seguido, só que olha aqui, cara. O Bob vai pegar na ponta direita. É por isso que eu tava de ponta direita, né? Mas vai ter que ser assim. O time vai ter que funcionar desse jeito. Vamos lá, rapaziada. Eu quero essa classificação. Eu preciso ir pra próxima fase. Na verdade, a gente precisa fazer o time jogar bem, cara. E eu acho que vai ter que ser assim. Uh, boa bola. Recebeu. Ah! Vou ter que puxar de centroavante. Eu não gosto. É uma posição que eu não sou muito fã. Vocês sabem. Bora, Júnior. Bora, Júnior. Boa. Ai, caramba, velho. Como que os caras dão os botes desse mentiroso? Sai! Sai! Os caras dão os botes nada da ver, irmão. Bom drible. Boa jogada. Agora sim. Abriu. A bola não chega. Eu tenho que melhorar meu passe curto, né? O lançamento, enfim. Quando eu era mermador, isso não acontecia. Ai, 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 ai. Ai, Anderson, defesaça. Cara, eu tô com nota 6. Eu não tô com isso que não joga bem. Eu não sei realmente o que dá pra gente fazer. A bola não tá chegando. Bora, Júnior. Bom lançamento. Olha o City chegando. Quem sabe agora. Pra trás. Chegou nele. Parou. Tentou cortar a marcação adversária. Dá uma pressão difícil demais de sair. Não. Não, assim não, velho. Bora, lança, Rodri. Lança, Rodri. Chegou nele. Vem pra cima. Nossa, olha, eu tô morto, velho. Não consigo nem correr mais, cara. Meu, a gente vai se complicar na Champions, hein, cara? Impressionante. Bora, Foden. Mano, eu não aguento correr, cara. Calendário tá judiando demais o Júnior. Vamos lá. Vamos pra cima. Boa bola. Isso. Na frente. Não. Não, cara. Não. Boa, Sul. Veio pro ataque. Veio pra cima, mano. Eu nunca estive tão cansado em toda a minha vida. Vai! E continua o drama. E continua. O City não joga bem, cara. O City não joga bem. Nossa sequência de jogos vai ser interessante. Mas eu acho que eu vou conseguir dar uma folga pra gente voltar bem contra o Benfica. Só que... Olha como tá a classificação. A gente tá agora atualmente em terceiro colocado. Sendo... Não avançando a próxima fase, no caso, né? Sendo eliminado na fase de grupos. Mas dá pra mudar, rapaziada. Tem o último jogo contra o Benfica e o resto dos jogos da volta. Mano, parece que o time jogou pior sem o Haaland, tá ligado? É que eu, de fato, não sei jogar nessa posição de atacante central. É por isso que eu vou ir um pouco mais de treino pra ver se melhora um pouco nossa finalização, nosso estilo de jogo. Eu não sei. Mas a gente precisa, de fato, estar melhor. E precisa estar mais entrosado pra poder contribuir com o time. Mas isso não pode acontecer, Muzinho. Nesse mano a mano, ó. Tem que cortar, tem que driblar, tem que chegar na cara do gol, ó. Isso. Embaixo. Rasteirinho. Bom. Bonito gol. É isso que a gente tem. Se a gente vencer, a gente pode colar no Liverpool. Caso o Liverpool e o esporte tropecem, a gente pode ser líder da competição. Mas tem que vencer, convencer e a gente tem que fazer gol. Agora, o bom é que o Manchester United tá meio zebrado na competição. Deixa eu mostrar pra vocês a gente ir pro jogo. Os caras tão lá pra entrar na zona de rebaixamento, tá? Chelsea já tá brigando pra sair. Mas o Manchester só tem uma vitória, três empates e três derrotas. Não vão perder pros caras, não. Por favor. Ai, vamos lá. Tá na hora de brilhar. Vamos, Júnior. Coloca esse time embaixo do braço e mostra que tu é bom. Mostra que tu é brabo. Lançamento é bom. Pode pintar. Botou na frente. Vai bater de canhota. Um, dois minutos. Balança a rede. E manda comemoração nova, hein? Gostei da comemoração do Júnior. Grande lançamento do Rodri. Botou de cabeça. De canhota. Cara, que gol. Que categoria, né? Essa adiantadinha de cabeça é classe demais. É classe demais. E aí? No canto, embaixo. Pra fazer um a zero. É assim que começa um bom jogo. É assim que a gente mostra que a gente chegou pra chegar. Ih, adiantou errado. Adiantou errado. O Júnior tava ligado, tava esperto. Aí, ó. No Manamano a gente treinou. A gente treinou o Manamano. Com oito minutos. É dois. A zero contra o United. O City amplia. Que vacilo do zagueiro. Não é à toa que os caras tão brigando pra... Pra não cair, né? Podemos colocar assim, brigando pra não cair. E o Júnior não quer nem saber. Mete o segundo gol. Vamos! Devolveram. Devolveram o gol, hein? Deixou aberto o jogo. Voltou pra um dois a um. Jogo perigoso. Dois a um é perigoso, hein? Dois a um é perigoso. Vindo gol dos caras, velho. Recebeu bem na ponta. Dominou. E já bateu, ó. Nossa, essa defesa é muito ruim também, né? Meu amigo. Bora, Kovatich. Isso, na frente. Mateus. Ih! Pode pintar um bom lance. Lançamento pra Phil Foden. Olha o Foden aí. Devolveu pro Júnior. Tentou cortar o zagueiro. Falta. Juizão não deu. Boa bola lá embaixo. Kovatich! Três! Três! Três a um! Relaxa. Vamos lá. Tem que ampliar ainda mais esse resultado, velho. Boa, 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 boa. Boa, boa. Recebeu. Botou na frente. Tá tentado. Uh! Tribulação! O Júnior vai em busca do hat-trick. Ele vai em busca do seu terceiro gol. Mano, mano, com o goleiro pra bater. Agora! Vapo no pequenininho United. Coitado. Não, vamos lá. É que eu sou rival dos caras agora. Tô no City, então eu tenho que fazer isso mesmo. Pequenininho. Yes! Vamos! Boa, boa. Dá pra fazer... Mano, o time dos caras é pior que o nosso. Achamos um time pior que o nosso. E eu vou soltar uma bomba daqui, ó. É uma bomba daqui, ó. Ai, boa defesa do goleiro. Boa. Bom tapa. Holden. Devolve. Olha o Júnior. Vem pra cima. Opa! 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 Mais um! Bom tapa no meio! Toma! 5! Que goleada, senhoras e senhores. Que goleada. Caramba! Caramba! Agora... Ó, o Hallett foi pra ponta direita. Entrou na ponta direita. É interessante. Dá pra jogar assim. Ah, se bem que ele é bugado. Acho que ele vai bugar de qualquer jeito, né? Ele é estranhão, cara. Santana. Que cruzamentaço! Esse é o único cara que tá tentando o jogo lá, tá? É o único que tá buscando. Cara, se tiver mais tempo, o nosso time vai entregar, cara. Eu tô... Eu não... Eu não duvido de nada nessa nossa defesa, cara. Ó, agora pelo menos a bola do Hallett foi bolaça. E a gente foi desarmado de uma forma excepcional pelo Luke Shaw. Bola na frente, perigoso. Eu tô falando. Se tiver muito mais tempo, o nosso time cede o empate, cara. Vai, Hallett, vai. Isso. Dispara. Você é brabo, pô. Tu tá descansado. Eu tô morto aqui. Boa! Grande lance. Ai, ele tentou o passe. Bola vai ficar! 6x2 aos 93 minutos, mano. Ai, ai. E tá no nível que a gente sempre joga, tá, rapaziada? Não tem nada de mudança, nada. É só o... Sei lá. A gameplay tá estranha. Desde que eu cheguei no City, a gameplay ficou estranha pra tudo. A bola é nossa e eu não quero nem saber, cara. Se o time adversário é ruim, se o time adversário jogou mal. O importante é que o Moog jogou muito. Temos dois amistosos pela seleção. Mas, novamente, cara. Não, é eliminatória da Euro. Eliminatória da Euro. Os outros dois eu simulei. Ai, cara. Bom que deu certo. A gente venceu os outros dois jogos, mas eu simulei. Agora que eu percebi que eu fui ver artilharia, aí tem artilharia. A gente fez dois gols em dois jogos na simulação. Então, tá bom. Só que a gente tá quase perdendo a titularidade. Isso não pode acontecer. Então, o que a gente vai fazer, rapaziada, é jogar os jogos. Enfim, agora sim, né? Agora fica mais interessante. É as eliminatórias, né? Vamos classificar pra próxima Copa do Mundo. E atual campeão do mundo. A Espanha pegou a República Tcheca. E foi, de fato, um jogo interessante. Com ambos os times buscando, tentando o gol. Até que o Mugino consegue o dele, velho. Sim, 1x0. E aí foi, velho. A gente botou pressão lá. Tivemos chute aqui, chute lá dos caras. Mas o jogo terminou. 1x0 mesmo. A gente vence. E vamos pro próximo duelo de seleções. A Itália foi uma excelente oponente. A gente começou botando pressão. Chute, chute, chute. O Dona Numa pegando tudo. Até que o nosso companheiro faz esse golaço, velho. E bota golaço nisso. Só que a Itália foi pra cima e conseguiu o empate. Até que o Mugino faz o seu gol. Sim, 2x1. Espanha na frente novo. Mas o infeliz acontece. Aos 85 minutos, a gente sofre o empate. E o jogo termina em 2x2. Mas o Mugino já garante a primeira colocação na artilharia da Europa Championship. Que é a seleção europeia. Na verdade, é eliminatórias europeias. É isso, né? Sim. 4 gols em 4 jogos. Muito bom. A assistência. A gente não deu nenhuma assistência. Então, tá bom. Tamo num caminho legal. Agora, sabe que a gente tá muito bem? É aqui, velho. Na Premier League. O Mugino tem 10 gols em 8 partidas. E é o artilheiro da Premier League. Graças àqueles 5 gols contra o Manchester United. E assistências também. 6 gols, 6 assistências e 8 partidas. E a gente tem que garantir esse bom resultado contra o Leeds. E depois, na sequência, a gente pega o Benfica. E num excelente jogo do Mugino, a gente consegue uma vitória, velho. Finalmente. Mas foi dramático. Deixa eu falar pra vocês. A gente abriu o placar. Fizemos 1x0. Depois de uma excelente jogada do Mu. Jogou pra canhota. Que bomba. Aos 31, a gente dispara pela ponta. Que arrancada. Que velocidade. Não teve como pro zagueiro pegar. A gente faz o 2x0. Só que o último adversário vai e busca o gol aos 37. E bota uma pressão, mano, muito grande. A gente foi nessa batalha do 2x1, tentando segurar a vitória. Até que, finalmente, consegue uma disparada do Mu pela ponta. E aos 90 minutos, assistência pra ele. E ralando. Que saudade que eu tava. Se ele no bugasse, eu queria que ele jogasse todo o jogo. Porque ele é bom demais, tá? Mas a gente vence por 3x1 e garante 3 pontos na Premier League. E com isso, a gente assume a primeira colocação. 19 pontos empatados com Spurs. Um na frente do Lipe, que é o terceiro colocado. E o que nos colocou aqui foi que a gente fez mais gols. A gente fez 21. Os caras fizeram 18. Nosso saldo geral é maior. Mas o que me assusta é aqui, velho. Na Champions, a gente já não venceu. São dois jogos, dois empates. E agora a gente vai pegar o Benfica. E tá na nossa frente. Esse jogo é crucial. A gente tem que vencer ou vencer. E se não vencer, rapaziada, azedou demais. E eu acho que esse jogo pede uma mudança. Então eu vou fazer umas alterações no visual do Mujúnior. E a gente vai vir como? Vamos ligar o modo Champions. Eu vou lançar essa Mercurial Verde. Porque vocês vão entender. É da época que... Mano, Mercurial Verde era sucesso, né? Eu jogava muito Mercurial Verde. Isso principalmente na época do Neymar. E pra homenagear o cara que eu sou muito fã. E que jogou demais com esse cabelo assim. Vocês lembram? No Paris Saint-Germain. É esse aqui, ó. Senhoras e senhores. Liguei o modo Champions. Liguei o modo Moicano Neymar da Champions. O que? Isso aqui é 2018? 2019? Eu não sei. Teve uma Champions que ele jogou com esse Moicone que foi animal. Então é nesse Moicano que a gente vai. E pra ficar ainda mais louco... Mano, protetor facial transparente. Ostracolância e um preto. Isso aqui porque é tipo o zorro, né? Esse azul combinou. Eu vou no transparente porque parece um óculos. Parece algo futurista, tá ligado? É isso aqui que eu vou. Mano, se não der certo, me perdoe. Mas eu tenho que tentar o modo Champions. Já deixa aqui nos comentários se você curtiu esse novo visual. Ficou legal? Não? Comenta aí. Aconteceu algo interessante. Olha a mensagem. Grande notícia. Uma indicação ao Ballon d'Or. Tudo o que queríamos para a sua carreira. Estou orgulhoso de você. Parabéns. Onde você viu isso? Quem leva Ballon d'Or? Vamos! Quatro indicados. Quatro indicados. Vini Jr., Haaland. Temos o Foden e o Moos Jr. Yes! Vamos lá, cara! O vencedor será anunciado na guardada cerimônia de gala anual. Uau! Estamos na lista. Estamos na lista. Provavelmente... Eu não sei quando vai acontecer em dezembro que acontece a premiação ou é antes. Olha, não sei, mas eu estou na lista. Até agora a gente já passou por cinco clubes, velho. Títulos de liga, dois. Copas nacionais, quatro. Títulos de copas continuatais, uma. Melhor do mês, duas vezes... Não, peraí. Isso aqui está errado. Melhor do mês a gente foi muito mais, né? É, oito vezes aqui. Enfim, nenhuma delas a gente ganhou como o jogador do ano, tá? Nenhuma como o melhor jogador do ano. A gente já tem 212 gols na carreira em 204 partidas. Que média, hein? Que média. 103 assistências. Rapaziada! O Júnior está voando. E vamos lá! É isso. É jogo importante. É jogo decisivo. Se perder, não sei se tem volta para o time do Manchester City. Teria que jogar demais, torcer para resultados e a gente não quer isso, cara. A gente já foi eliminado precocemente no Real Madrid na temporada passada. E, de fato, no City a história não pode se repetir porque senão eu vou entender que eu sou o cara azarado. Falei rápido, falei. Mas é para manter a atenção de vocês. Porque o bagulho aqui vai ser louco. Como o Júnior ligou o modo Champions. Vamos ver se vai jogar bem. Bora, recebeu o Júnior. Espera, bom lançamento. Bob! Na frente, Júnior! Júnior! Tem espaço! Vai tentar um long shot! Oooooooot! Que é isso? Que é isso? A torcida ficou quieta, cadê? Cadê os torcedores do Benfica? Meu amigo! Um power shot! Um pombo sem asa! Mano! Olha onde essa bola entrou! Que pintura do Júnior! Ele veio para jogo. Ativou o modo Champions. Eu falei para vocês. Todo mundo comentando agora. Omo Júnior está um. Se você comentar, quer saber? Eu vou saber que você estava assistindo até esse momento do vídeo. Senhoras e senhores, vamos lá! Ativou o modo Champions. Limpou dois. Passe na frente. Foden, só lançar. Rodri, de primeira. Trabalhando legal. Sul, o Latera. Vem para cima. Tem o cruzamento agora. Se pintar legal. Bola para ele. De calcanhar! Dois a zero com 19 minutos. É gol do Manchester City. É gol do Matheus Nunes. Que é a assistência do garoto Júnior. É o Juninho! Ó! Uh! Só aqui, ó. É o calcanharzinho. Só faltou olhar para o outro lado, né? Caramba! Tá lá! E o Manchester City amplia a vantagem. Vamos para cima. Temos que vencer, vencer e vencer. Fecha aí, fecha aí. Ederson! Grande defesa! Bora, vem Ederson. Vem Ederson. 31 minutos, cara. Se conectar aqui é contra-ataque mortal. Perfeito passe, ó. De primeira rodou para trás. Bob. Devolve no Júnior. Mu para o Bob de novo. Júnior vai receber na frente. Tem a passagem ali no meio. O lançamento é perfeito de cinema. Matheus Nunes recebeu. Tocou. Júnior! Toma, atacada! Ligou o modo típio. Está maluco. Ele está on. Ele está on. Júnior! Botou na frente. Um toque. E a finalização é um toque-chute, ó. Pode ver. Só o toque do domínio. De três dedos embaixo. Meu! Que jogo perfeito nosso por enquanto. A sua defesa não vacilar. Sabe o que seria perfeito? Não, perfeito mesmo. O que seria perfeito seria um gol de falta nosso. Para a gente fechar o hat-trick com um gol de falta. Mano, aí eu ia ficar lá assim. Mano, deu certo o corte de cabelo. Eu nunca mais vou tirar ele. Ai, 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 ai. Sai daí. Olha o Benfica tentando a remontada. Nada. Bruno Guimarães. Agora um bolaço. E pode pintar o hat-trick do Júnior na Champions. O Bruno lançou. O Júnior vai aproveitar. O cara a cara com o goleiro agora. Para brincar, Júnior. Não. Eu fui para o drible. Foi mal, velho. Eu vi a oportunidade. Falei, eu tenho que fazer um golaço. Eu estou com o modo Champions on, velho. Bola recuada para o goleiro. Vai sair jogando no tapa. E o jogo acaba. Não deu para fazer o hat-trick porque eu brinquei. Poderia ter feito. Mas a gente fez por 3x0. Garante a nossa primeira vitória na fase do grupo da Champions. E eu aprovei esse visual, cara. E vocês? Seu eu curti. Ficou massa. Ficou massa. Agora é o seguinte, velho. O Lucas Cordeiro, o nosso parceiro, mandou um vídeo para a gente. E a gente tem que assistir juntos, velho. Aí, Mu. Beleza, cara? Nossa, eu vi aí que você está no City, mano. Andei ouvindo também pelo meu agente que você não está muito feliz. Cara, conselho de amigo. Ó, eu zarpei rapidinho, velho. Fiquei uma temporada. Que time horroroso, tá? A melhor coisa que eu fiz na minha carreira foi ter saído do City o quanto antes. É um conselho de amigo. Fala com o seu agente. Procura uma brecha aí no seu contrato para rescindir o contrato, ó. E vai embora, mano. Eita caramba. Foi o que eu desconfiava. O Lucas passou no Manchester City antes da gente chegar aqui, velho. Ele devia ter me falado isso antes. Que coisa. Olha onde a gente se meteu, velho. A gente está tentando dar as voltas por cima nesse elenco que é estranho. Segundo o Lucas, é meio bugado, meio amaldiçoado, meio assombrado. É. E agora, velho? Será que eu devo forçar a minha saída do Manchester City? Ou eu continuo me esforçando para tentar fazer esse time dar certo? Até um desafio e tanto. Mas eu acho que tirar o Haaland já ajudou bastante. Vocês viram? O time parece que melhorou sem ele, sem a estrela. E quando ele entra no segundo tempo, está indo bem. O que nos tem rendido, por enquanto, uma artilharia aqui na Premier League com 12 gols em 9 jogos. E na Champions, a gente está buscando. Então, um gol atrás do Baulaudi e do Paris Stojopin. Nossa, eu não conheço esses caras, velho. Mas, enfim, a gente está com 3 gols e eles estão com 4. Dá para a gente ir tentando e ver o que acontece, né? E pela Premier League, nós enfrentamos o Brentford. E que jogaço. Vocês vão querer ver esse jogo, mano. Quem sai na frente a eles com a Ioni... A Ioni... Olha esse gol que ele fez. Cruzamento perfeito na cabeça. Mas é claro que o Manchester City não podia deixar barato. E a gente começa a botar pressão. O Rodri faz uma bela cabeçada. O goleiro defende. Aos 37 minutos, o Júnior faz o gol de empate nessa grande jogada. Rodri trabalhando legal. Fez um 2, né? Tocou, correu, recebeu. E de voleio, de primeira, de canhota, faz um a um no placar. Mas o Brentford não queria perder. E aos 42 minutos, de novo, o cara que fez o primeiro gol faz o segundo e bota o Brentford na frente. Novamente um passe bonito e o chute na nossa defesa é muito fraco. É muito ruim. Mas depois uma grande jogada de Mu para Rodri. O Rodri com mais uma assistência. Foda e dessa vez empata a partida. E a gente teve essa chance de conseguir virar o jogo, mas o goleiro defendeu. E aí, o que complica é o time adversário faz o gol aos 84 minutos. E é o gol que praticamente garantiria a vitória, velho. Olha essa nossa defesa, mano. Ninguém acompanha. E aos 95 minutos, o Júnior passa uma carretilha inacreditável e chuta para o gol um chutaço, uma bomba, um petardo, um pombo sem asa, sem ângulo para fazer esse lindo gol. Gol de empate 3x3 no último lance. E o jogo acaba, mano. Que jogaço. Só que, infelizmente, esse jogo faz com que a gente caia para a segunda posição no campeonato. E a Premier League agora fica com o Spurs sendo o primeiro colocado. Na artilharia, o Júnior começa a abrir vantagem. Já são 14 em 10 jogos. E na temporada, a gente já tem 17 gols e 9 assistências. Olha, o Popsá não queria dar mais assistência nessa temporada, velho. Flop 6, hein? Pô, dá para criar mais assistência sim. Hum, mas o Sully se lesionou três semanas fora. Um dos nossos melhores jogadores na defesa. A nossa defesa já é ruim. Agora perdemos mais um jogador, mano. E a gente também enfrentou o West Bromish, velho. E o Mujur já há uns 5 minutos. Olha o que ele fez disparada. Novamente, a velocidade nossa é a nossa grande arma. 1 a 0, Manchester City na frente. E o jogo vai seguindo. A gente teve algumas chances. O time adversário também teve algumas chances. Mas aos 81 minutos, o Júnior de novo por aquela ponta. Mano, a gente joga muito bem em velocidade. Bate no cantinho, faz o 2 a 0 e garante a vitória do Manchester City. E agora, caso o Spurs tenha perdido, a gente pode ser líder. Vamos dar uma olhada se isso vai acontecer antes disso. Olha o que uma vitória fez na nossa Champions. Colocou a gente em primeiro colocado no grupo, hein? Mas eu quero ver aqui a nossa Premier League. Primeiro colocado! Olha que beleza. Deixa eu ver o que aconteceu, velho. O time do Tottenham perdeu para o Liverpool. E agora está 23, 22, 22 e 21. Esses 4 primeiros colocados aqui estão muito bacanas. Zona de rebaixamento, vamos dar uma olhada? Temos o West Bromish e o Burnham, o Manchester United e o Newcastle começam a sair. Mas olha, se você for ver, o West Ham tem 11, o Manchester e o Newcastle estão em 13. Ou seja, mano, o campeonato está muito embolado, muito embolado. E o resto dos jogos a gente começa já então um retorno na volta da Champions e aqui a gente, lembra, tem que garantir jogo após jogo vitória, vitória e vitória, velho. Daqui a pouco já abre a janela transferência, né? Ah, já abre aqui sim. Aham, temos mais então 3 jogos já na transferência aberta. Pode chegar jogador, pode ir embora jogador, vai ser interessante. Eu não sei se o episódio de hoje foi bem longo, mas eu espero que tenha sido. Eu gravei bastante coisa pra vocês, bastante conteúdo. Agora, se você gostou do episódio, deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo, velho. A Champions continua, tem muita coisa pra acontecer e tem também a cerimônia do melhor do mundo, tá? A gente foi... Estamos na lista. Lembra-se disso. Estamos na lista. A gente se vê lá. Tchau.